Olha na please essa mer tem um kickback Ela fura a sua gang to be so flash Ele só falou de mim eu sei que me inveja Mano eu fudo essa vadia ela não me esquece Tô usando essas grifes que ele nem conhece Sempre fuma nesse gas por isso sem stress Sua gang sub 15 tipo dona creche Só que use esses rag que ele sempre perde Muito alto tô nas nuvens Tô fumando um basicado Pra que espancar na mente ele tem o flow quadrado Sabe que eu sou o melhor por isso vai aonde eu posso Ele só fala meu nome deve tá abaixo no crime I'm a explicação why you say love it on Tô bebendo dessa loma eu te atropelo com meu tonka O povo como herói eu muito como vilão Minha bloc xiloc homem sabe que ela vai te achar Não sei quando eu camisei por isso eu não tô sozinho Antes de fazer uma diz era melhor tu ter fugido E se eu pular no seu bloco eu fumo vocês seus amigos Porque vou ligar pra sua mãe quando tiver morrido E que vou contar pra ela como ela perdeu o filho Um dia ele fala muito eu juro que tá fudido Ele era um fake thug foi dois tiros e tá caindo Ele duvidou da gang espero que tenha entendido Olha minha gris essa mer tem um kickback Ela fura sua gang to the soul flash Eles só falam de mim eu sei que me impegem Mano eu fudo essa vadia ela não me esquece Tô usando essas grifes que ele nem conhece Sempre fuma nesse gaspuri sem estresse Sua gang sub 15 te lutou na creche Só me cruzi esses pra que ele se pede Vai!